Salve a Igreja do Pai do Senhor! Amém! A hora de examinar, o pastor da plena leitura da Santa Ceia, me chamou bem a atenção. A minha esposa, quando disse Santa Ceia, a gente pensa que o meu pedaço é uma transmissão é como orar um vez ou a carne do seu jeito. E a minha esposa, pegou um pedacinho desse pãozinho que eu comeu e Jesus deu vinho a ela. Até hoje. Ela só tem um vinho e hoje tem dois. Quem tiver doente hoje, na hora que você comer, se formar o cássico desse lado, com o seu coração, começaram a aumentar no seu corpo as enfermidades podem ir embora. Eu creio, Jesus. Jesus Cristo é poderoso. É irmão Sérgio, uma minha pessoa, eu estou tendo em Guarulhos, recebi um telefone de uma cantora e ela estava no ATI. Aí eu liguei para a irmã Sérgio, o nome do meu carro, e a irmã Sérgio é o motorista. agora estou botando o motorista que passou no paro e já continua dirigindo o meu carro. Ela é meu segundo dirigente do Paraná do meu irmão Sérgio, e ele, para onde eu ir, ele vai ao meu carro, porque depois dos dezoito, Zé Miguel, né? Depois dos dezoito, a visão não é muito boa. Aí vão sair dirigindo o meu carro. e a gente teve uma Língua Arulho, a esposa dela ligou era 0 horas da noite, e a esposa estava no ATI, e nós chegamos à Língua Arulho, e nós começamos a cantar e orar, e Jesus me curou a namorada. O braço dela estava toda marcada de injeção, mas nós deixamos ela sapateando dentro de casa, e profetizando em nome de Deus. Jesus é poderoso. Se você quiser comer um negócio pesado, meu mocotô, o pastor me deu para ter o sapeiro que está aqui, já estava agendado, pode vir que o mocotô já está preparado, uma mensagem boa, mas nós comer aqui, ter o sapeiro, o negócio vai ser quente mesmo, é que nem a nossa pegadora brigou aqui, tem que ser quente mesmo, né? Hoje eu recebi um convite do pastor presidente de uma igreja, tem que falar do pastor, eu tenho vontade de comer o mocotô do pastor Júlio, eu estava aqui na sede, e eu vou, matar um domingo, é que ele é outro domingo à noite, e vocês vão vai vagamente, aí eu falei, eu estou prevendo mais, mais divadado, né? Mas vamos morar, né? Aleluia! Quantos querem no milagre aqui? Eu! 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 Venha que Deus ainda faz milagre na vida de cada um. Eu sou um pastor, estou com sessenta e dois anos, mas a porta é viva, ainda corra, ainda puro. Aleluia! Fraqueza na terra não tem, não! Foi o bom de correr por lá, dizer para Satanás, o Satanás sai da minha perna, a batata de padeira, dando glória a Deus, e Jesus fazendo uma maravilha. Maravilhoso Deus, o Pai do Nosso Senhor, de Salvador Jesus Cristo, aqui está tua igreja, Senhor, aonde nesta noite irá participar, queridos Jesus, desta Santa Serra, tão maravilhosa, Senhor, eu apresento este pão que foi fabricado pela mão dos homens, mas agora tratei da tua oração, Senhor, juntamente com a tua igreja, aonde irá participar e todos irão se alimentar e sentir a alegria na sua alma. Meu Deus, meu Paulo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Estes são dias de ser violentos Os nossos voltaram a ver Estes são dias de ser violentos Estes são dias de ser violentos E este não me adianta O tempo do tempo é só E nós somos trabalhadores Ele é a verdade Ele é o material, ele vem E eu não sou o sol Quando os sonhos nos tem A cometa pode cumprir E eu não sou o sol Quando os bonças estão Você é o discernimento Para a salvação E ele vem E eu não sou o sol Quando a sob deixa Eu não sei se é o meu ora Se aproveita mais pelo nome de Jesus Se aproveita e se aproveita pelo nome de Jesus Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Se coloca ali em pé Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Vem que agora Santo está sendo humilhado nesta noite Ele está no ar 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 Rua meia caramba. Melo de sonho, Para sair, para sair daqui. Queira, queira! Chiba e tira o reloении de Deus zwei a domina. Quem come, bebe no sangue... tem parte e tolele. Quem come, atacan, bebe no sangue... tem parte e tolele... Não é mais! Não é mais! Não é mais! Vem lá agora aí! É mistério, é mistério! Vem lá, está listo! E aí, oi E aí, a sua salva está em todo o poder E aí, oi E aí, oi E aí, oi Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Mas a igreja O céu se está em festa Satanás está sendo Amelhado nesta noite Não há Deus como Jeová 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 A salvação 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 Vem cá, vó! Nessa terra, a malha da batalha Nessa terra, a malha da batalha Nessa terra, Jesus é valente na batalha Ele 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 é valente na batalha Jesus, vem lá, três e três, aqui na frente Na Rádio 17, aqui no espreche Andara, manada, baixinha, nome O que o Senhor tá melhor com essa cara Dizem o que ele há que nos sentiu na minha capaília Pega, meu irmão, pega pra uma festa só de Deus Chega, Jesus vai levar pra mim Jesus vai levar pra mim, Jesus vai levar pra mim Desça bem, desça aí, abre o coletor Vai ter as coisas que se esquentar, Jesus vai levar pra mim Chega, Jesus abatiza até o meu amor É pra fazer isso, chega Eu lembro de dar uma pala, uma massa Eu sempre, eu sempre, eu sempre Eu sempre, eu sempre, eu sempre Eu sempre, eu sempre, eu sempre É que eu lembro de blama, Cottes, o relável mal a bar�ão garante 무�inha Depois de mim, Jesus vai levar pra mim O que é o que é o que é? É a mesa linda É só o segredo, sabe, vai É Meu Deus É o segredo, o segredo, ó Eu vou falar uma coisa pro segredo aqui Se o segredo tiver o momento de colocar o motor Eu vou levantar o motor de obreano E colar minha mão aqui de coragem É Olha aí É O negócio aqui é que precisa deixar Força máximo É É E o senhor vai ver que a minha feia, se o negócio aqui vai, não vai, nós fomos chamados pra fazer de beijamento. Eu sou doido, 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 eu sou doido. Tá embriagador! Tá embriagador! Não é espírita! Eu quero saber aonde está o primeiro para Jesus dessa noite. Tem um sinal assim com as mãos de aceitação. A primeira alma para Jesus nessa noite. Olha do seu lado aí que deve ter alguém aí. Primeira alma para Jesus. Eu quero saber de qual seria isso. Aonde está a primeira alma para Jesus nessa noite aqui? Isso. Pode abrir um pouquinho aqui, porque agora vai ser aqueles que vão morar na Nova Jerusalém que eu quero ver agora. Eu quero ver aqueles que vão morar na Nova Jerusalém. Tá vendo o primeiro aí? Tá vendo? Eu quero saber aonde está a segunda vida para Jesus nessa noite. Aonde está a segunda alma para Jesus nessa noite? Aonde está a segunda alma para Jesus nessa noite? Aonde está a segunda alma para Jesus? Aonde está a segunda alma para Jesus? Aonde está a segunda alma para Jesus? Daqui está a segunda alma para Jesus density. Aonde está a segunda alma para Jesus baileira para Jesus lá. Aonde está a segunda alma para Jesus? Ta na segunda alma para Jesus? Então nós vamos, só falta agradecer a Deus Nós vamos agradecer a Deus Aleluia Ô glória a Deus Vem aqui, Wallace Vem aqui, meu filho Vem agradecer a Deus Eu não posso nem olhar pra ele pra vocês Do jeito que eu tô hoje, Deus vai me revelar até Quantos quilos de arroz você tem na sua casa Vem aqui, meu filho Olha Deus Superano e eterno, ó Deus Pai de nosso Senhor, ó Pai Aqui está na tua igreja, Senhor A qual participou, Pai, do teu corpo, do teu sangue, Jesus A qual desceu ali, ó Pai, da cruz do calvário, ó Deus Para nossa edificação, ó Pai Ó Pai querido, Pai amado Que a palavra, ó Deus, que foi ministrada nesta noite, ó Pai Posso abrigar, ó Pai, neste coração deste irmão, ó Pai O coração deste irmão, ó Senhor Ó Pai querido, ó Pai, querido, ó Pai Ó Pai, querido, ó Pai amado, eu creio, Senhor Questa festividade, ó Pai Desima no segundo oração Que pessoas, ó Pai Saíram daqui, Senhor Saiu daqui, ó Pai Curada, Senhor Pessoas, ó Pai, saíram daqui, Senhor A voz do meu filho nesta noite Matizando no teu Espírito Santo, ó Senhor Ó Pai, eu te agradeço, Senhor A tua igreja agradece, ó Pai, nesta noite Ó Pai querido, ó Pai amado Pessoas que te aceitaram